E na série de reportagens sobre o perfil dos candidatos à presidência da República e as propostas de governo, hoje é a vez de João Amoedo, do Partido Novo. João Amoedo tem 55 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Tem formação em administração e engenharia. É casado e tem três filhos. Foi executivo do mercado financeiro, com passagem por diversos bancos privados, chegando à presidência do Unibanco. Desde 2010, se dedica em tempo integral à formação do Partido Novo, que defende a eficiência na gestão pública e a renovação das lideranças políticas brasileiras. João Amoedo deixou a presidência do Novo e o Conselho de Administração da construtora João Fortes para se candidatar a presidente da República. Na saúde, o candidato prevê a ampliação de parcerias público-privadas na gestão de hospitais, mais autonomia de gestores e a criação de consórcios entre municípios. Na educação, quer destinar mais recursos para o ensino básico e dar bolsas em escolas particulares a alunos de baixa renda, além de uma metodologia de ensino mais prática e menos teórica. Na segurança pública, diz que vai valorizar a força policial com planos de carreira, metas e bonificações. João Amoedo defende a redução da maioridade penal para 16 anos e parcerias privadas na construção e manutenção de presídios. Para garantir mais emprego à população, promete equilibrar as contas públicas com cortes de gastos e privilégios, facilitar a abertura de empresas e a contratação de funcionários com carga tributária mais simples e a ampliação de acordos econômicos no exterior. Na prestação de contas ao TSE, João Amoedo declarou patrimônio de 425 milhões de reais. Essa série de reportagens sobre os candidatos que você acompanha aqui no Repórter Brasil segue a ordem alfabética dos nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então, na segunda-feira, é a vez de João Goulart Filho, do PPL.